Fala galera, se você quiser aprender a emaçar uma parede com massa corrida, fácil rápido, utilizando um rolo de pintura, um rolo de dona de casa e massa corrida, não perca o passo a passo que ficou o que mozão? Coisa linda! Valeu galera! Fala galera, Denis do canal WDC Pintura e Efeito, hoje com um vídeo top e um vídeo inovador, um vídeo que eu nunca tinha feito aqui dentro do canal, vou trazer para vocês devido a muito pedido, a gente vai estar mostrando. Essa parede aqui é um reboco novo, tá galera? Foi feito esse banheirinho e a gente vai mostrar um passo a passo de como emaçar essa parede de uma forma fácil, rápido e de uma maneira bem tranquila, geralmente é utilizado desempenadeira, a gente aqui não vai utilizar e vai estar mostrando para vocês. Primeiramente o que a gente tem que fazer nessa parede? Temos que lixar para que tire todas as pedrinhas, sempre use óculos, né galera? Olha como é que eu fiquei gatinho de óculos. Óculos, lixa, luva e máscara. A máscara eu não vou colocar agora porque eu estou falando com vocês, vai me atrapalhar no vídeo. Mas ó, basicamente é isso, uma lixa grossa, tá? Ó. Lixar toda a parede para que tire todas essas terrinhas, estão vendo? Ó, as terrinhas tudo caindo. Então a primeira parte é a gente lixar toda a parede, só correr a lixa para tirar essas terrinhas mais soltas e após isso a gente vai vir aqui, vai entrar com uma seladora para selar a parede, para depois a gente começar na nossa aplicação da massa corrida, que vai ficar o que, mozão? Coitadinho. Então vou lixar toda essa parede aqui e já já volto na aplicação da seladora. Galera, depois de ter lixado toda a parede, tá? Passei uma vassoura para tirar o excesso de poeira, vocês veem que a poeira está toda no chão. O que nós vamos fazer agora? Vamos aplicar uma seladora aqui, tá? Qual seladora eu vou estar utilizando? É Lashment Smart Resina, tá? Ela é 5 em 1, tá? Ela funciona como um primer, uma seladora, um impermeabilizante, um verniz, uma membrana de cura. Então ele é um produto 5 em 1, tá bom? Então ele vai me dar um alto poder de impermeabilização aqui, vai selar a minha parede e vai me dar uma resistência muito grande. Ela já vem pronta para uso, só baixa a gente mexer ela, né? E simplesmente aplicar, ó. Eu vou aplicar o produto aqui em toda essa parede, né? Todas as partes da parede. Vou esperar secar e após isso a gente volta. Isso é uma aplicação muito fácil, tá galera? Vocês vão dar uma demão aí, bem encharcadinha da Smart Resina ou da resina que vocês utilizar, tá? Para que isso? Essa resina ela funciona como uma seladora, tá? O que nós estamos aplicando aqui é uma seladora. Reboco novo, seladora, repintura, reboco calcinado é fundo preparador que é diferente de uma seladora, beleza? Então reboco novo é a regrinha básica. Reboco novo galera, seladora. Reboco esfarelando, repintura. Aquela pintura que tu passa a mão, tem que tirar as casquinhas e depois fica um pouquinho engarrado. Aí é a gente usar um fundo preparador na diluição certa que manda o fabricante, beleza? Ó, apliquei o produto, produto já seco, tá sempre ali o rótulo. Smart Resina seca aí na faixa de duas horas, ainda vai estar muito calor. Se você quiser adquirir no site www.escutoveio.com e comprando com o cupom de desconto da WDC que é o 050, você ainda vai ter um desconto top. Lixei, selei, qual o próximo passo? Massa corrida, tá bom? A massa corrida galera, ela vem dessa forma aqui ó, bem dura. Para a gente aplicar ela no rolo, se fosse na desempenadeira, show do milhão, tá? Tem duas formas, né? Desempenadeira ou no rolo, tá? Para que seja mais rápido e mais fácil para vocês poderem, tá vendo? A gente vai bater essa massa. O que é bater? Você pode bater desde com a espátula, como meter a mão, tá? E bater toda essa massa, para que a massa fique bem homogênea. Deniz, a minha massa está muito grossa. Está muito grossa, você põe um pouquinho só de água, tá? A maioria das massas não precisa de água, tá galera? Basta você bater, que ela vai ficar uma consistência bem top. Essas massas de barrica, dependendo do fabricante, elas são um pouquinho mais duras mesmo. Então a gente tem que bater para que ela fique homogênea, para que a gente possa utilizar o rolinho aqui nela, tá? Um rolo aqui que eu vou mostrar para vocês. Então o que eu vou fazer? Eu vou bater toda a minha massa, tá? Eu vou bater em parte. Bata aqui uma parte aqui de uns 5 centímetros para baixo nela. Já vai dar para eu utilizar o rolo aqui. E depois a gente vai bater no restante da massa, beleza? Parei de selada, vamos aplicar. Ó, com rolo de lã, rolo de pintura normal. A minha massa já bem batidinha, tá vendo? Olha como é que ela vem toda para o rolo. Olha como é que é fácil, galera. Fácil e sem muita sujeira, tá? Claro que a gente aqui vai dar de 2 a 3 de mãos, tá? Olha aqui como é que é bem fácil, ó. A gente aplicar, ó. Beleza? Vai passando e vai aplicando, ó. Ó, tá vendo? Sempre passa uma camada desse jeito que eu estou passando. E daqui a pouco eu vou dar um macetinho para vocês, ó. Ó. Olha como é que fica top. E rápido, né? Top e rápido. Ó. Se eu fosse fazer isso aqui na desempenadeira, eu não ia estar nem na metade do caminho. Ó. Olha como é que fica top e rápido. Ó. Se eu fizer acelerar isso aqui, eu estou fazendo devagar porque é uma videoaula. Mas eu já teria terminado essa parede. Beleza, Denis. E agora? O que é que a gente faz? Agora aqui vem a outra parte. Vou fazer só essa parte aqui e vou mostrar para vocês o que é que eu faço. Primeira de mão aplicada, tá vendo? Uma de mão aqui no rio está muito quente, tá? A massa corrida, ela puxa muito rápido. Ó. Primeira de mão aplicada. O que é que a gente faz? Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um rodo, ó. Se fosse um local muito alto, eu ia utilizar ele com extensor em tudo. Como é baixinho, eu alcanço. A gente pode vir de baixo para cima ou de cima para baixo aqui, ó. Olha isso. Tá vendo a massa saindo toda aqui, ó. E ó o acabamento, como é que fica perfeito, ó. Lembrando que é só a primeira de mão, tá, galera? Aí essa sobra de massa perde? Claro que não. Essa sobrinha de massa, a gente volta com ela para o balde. Já está limpa a parede, já não solta mais grume nenhum, ó. Olha como é que é top, ó. Olha isso. Olha o acabamento, ó. Olha como é que fica perfeito. Como eu falei, a primeira de mão, a primeira de mão deixa falha. Até na desempenadeira vai deixar falha, a não ser que você dê uma mão muito grossa, né? Porque aí você vai desperdiçar material. Toda aplicação de massa são camadas finas. Você vê que onde o rodo não passa, é a parede que não está certinha, ó. E isso aqui a gente vai corrigir como na massa. Olha isso. Só para que vocês possam ver, ó. Olha que lindo que está ficando. Ó o acabamento perfeito. Bem lisinho, tá vendo? Isso aqui meu rodinho já está velho, hein? Não está nem um rodinho novo, não, ó. Difícil? Fácil demais, né, galera? Aí à medida que a gente vai aplicando as camadas, a gente vai deixando a parede bem branquinha. Eu vou mostrar tudo isso para vocês. Vou aplicar essa primeira de mão, vou fazer isso aqui no rodo e daqui a pouco a gente volta para a segunda. Acabei de aplicar a primeira de mão, galera. Surpreendente, tá? Rápido e fácil. E olha como é que ela não deixa marca nenhuma para que depois na hora do lixamento, claro, depois da terceira de mão ou da quarta que for pegar aqui, eu não sei quantas de mão vai pegar. Eu acredito que três já vai resolver aqui, ó. Uma de mão, olha como é que já ficou o aspecto da parede. Aquela parede embolsada. Não sei se o celular está conseguindo captar bem bonitão, ó. Mas está vendo? Ela fica por causa do rodo. Ele já deixa tudo bem uniforme. Para quem não tem habilidade, então, para utilizar uma desempenadeira, cara, esse rolinho aqui, esse rodo, né? O rodinho aqui é muito fácil. E dá um acabamento perfeito. Claro que na finalização da terceira de mão, a gente vai correr uma lixinha para tirar qualquer tipo de imperfeição e essa parede vai ficar bem branquinha, coisa linda, para depois que seque total, a gente entre com algum tipo de efeito. De agora, eu já peço a vocês, qual tipo de efeito vocês gostariam de ver aqui? Um branco Carrara, um Nero Marquina, um efeito Marmorata, enfim. Deixa nos comentários aí que isso ajuda a gente a ver a ideia do que dá para a gente fazer nesse banheirinho aqui, que vai ficar o quê, mozão? Coitadinha linda. Então, já já eu volto para a segunda de mão, galera. Como é que, ó, está vendo? Quando ela começa a secar, ela pega esse aspecto bem branquinho aqui e começa a fechar toda a parede. Vamos para a segunda, tá? Mesma coisa da primeira, ó. E detalhe, galera, no rolo assim, rende muito, tá? Rende muito mesmo. Eu nunca tinha feito essa técnica. Ó, só a gente vir aplicando. Bem fácil, ó. Tá vendo? Onde a parede for mais irregular, você passa um pouco mais, tá? Assim, tem buraco, você passa um pouquinho a mais. Que é para cobrir as imperfeições. Mas, ó, acredito que na segunda de mão já vai ficar bem top e na terceira eu mato o galo. E como com batata, né, mozão? Então, qual é o processo aqui? O mesmo processo da... que nós fizemos na primeira de mão, tá? Só que aqui agora é na segunda, galera, ó. Bem fácil. Vou mostrar mais uma vez para que vocês possam ver. Mesmo que o vídeo fique um pouco repetitivo, eu quero que vocês aprendam. Como eu falei, à medida que tu vai utilizando a massa, ela for engrossando, você bate mais, tá? Ó. Passar só por aqui para que vocês possam ver qual o sistema. Rodo, ó. Como é que é bem fácil, ó. Agora eu já começo a tampar mais os poros, tá vendo? Por quê? Porque já é a segunda de mão. E na segunda de mão, ó, você vê que já sai menos massa aqui, ó, do que na primeira, né? Ó. Como é que tampa bem os poros. Só vem passando, ó. Ao mesmo tempo que você passa, você já alisa a massa, ó. Você já vai tirando todas as imperfeições da parede e já vai alisando a massa. Claro que depois vai ter que correr uma lixa, né, galera? Não adianta que não existe a gente aplicar isso e não lixar. Mas vai ter que lixar bem pouquinha coisa, tá? Não vai ficar aquelas linhas bem grotescas, né? Que a pessoa sabe como é que é, ó. Tá vendo? Bem top, ó. Bem coisinha linda, ó. Bem raspadinha, ó. Poupando bem a massa. E vou terminar aqui essa segunda e terceira de mão e volto pra sinalização mostrando pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala galera, finalização do trabalho Olha aí, aí você vai me perguntar Denis, já tá lixado? Claro que não A massa ainda nem secou totalmente O que eu tô querendo mostrar pra vocês É a perfeição que ficou, tá? Depois de três demãos dada Olha como é que ficou top, ó A massa praticamente toda aqui Usamos menos de meio balde, tá? Denis, e o rolinho? Estragou? O rolinho eu já lavei, galera Olha como é que o rolinho já tá normal de novo Se quiser utilizar tinta tá normal, tá? Não estraga nada Bem fácil a aplicação, qualquer pessoa consegue fazer Denis, posso fazer na desempenadeira? Pode, galera Eu só quis mostrar pra você uma maneira fácil Rápido pra você poder tá emaçando a tua parede E deixando o que, mozão? Olha aí que top que ficou, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Com requinte de detalhe, olha aqui, ó De lado aqui, ó, pra que vocês possam ver a parede de lado, tá? Que a gente mostra os defeitos de lado, ó Olha aí como é que tá top, tá vendo? Paredinha bem topzinho, ó Claro que, como eu falei, ainda tem que dar uma lixadinha, né? Qualquer imperfeição que você estiver vendo Tipo aqui, ó Uma ondulação na parede, ó Aqui, no caso, é o reboco, tá? Não é a massa É o reboco que tá mais alto Aí dá a ondulação Mas lembrando, depois que a gente quebrar na lixa A gente tira todo tipo de oscilação que tiver Todo riscozinho do rolo, ó Igual um riscozinho que dá bem fininho A gente vai tirar Pra que a parede fique bem certinha E bem coisa linda Então, desde já, agradeço Like no canal Compartilha o vídeo Se inscreva Que isso ajuda e fortalece muita gente Lembrando que aqui vai ter um efeito Deixa aí nos comentários qual tipo de efeito vocês vão querer fazer Isso é a parte 1 do vídeo, tá? Porque senão o vídeo fica muito extenso E eu vou trazer a parte 2 Qual será a parte 2? A gente quebrando tudo na lixa E aplicando um efeito decorativo aqui Pra que vocês possam ver Um abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo trabalho da WDC Pinturas e Efeito Valeu, galera!